Minha terra amada que pede para a chuva chegar Conselheiro já falava que um dia o sertão vai inundar E os dias vão passando e até hoje fico pensando Se o sertão vai virar mar Vejo o povo todo gritar com medo dessa inundação Saíram todos correndo pra matar Lampião E ele raiava o dia e vendo junto com Maria Não havia preocupação A história de Vigolino, que foi um cangaceiro Quando subia no seu cavalo, virava um aventureiro Está guardado no céu e escrito em cordel para o povo brasileiro Daquelas histórias marcadas que eu nunca esquecerei E das pessoas dessa história, que pra sempre o amarei Boto água no feijão e andando pelo sertão de saudade sentirei